Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência aí aos vídeos de dica, curiosidade, sugestão, tudo relacionado à Maratona do Rio Hoje é um tema um pouco complicado, mas ele é comum com muitos corredores A insônia pré-prova Se você consegue dormir bem na véspera da prova, meus parabéns Porque é muito comum a galera ficar muito ansiosa na véspera da prova Eu sou um cara muito agitado, sou muito ansioso por natureza e fico mais ansioso ainda na véspera de prova Principalmente pensando assim, como é que eu vou gravar amanhã, como é que vai ser, vai dar tudo certo, separei tudo E aí fica naquela agitação e custo pra dormir Nas minhas primeiras provas, tanto na meia maratona quanto na maratona Eu utilizei de um artifício que na situação me ajudou bem Não vá rir, por favor, hein? Fui lá no YouTube e pesquisei lá Sons de cachoeira ou som de chuva Programei ele uma meia hora Apaguei todas as luzes do quarto Desliguei a internet, deixei ele salvo lá E pronto E aí me fez dormir, mas depois de, ó, tentar dormir um tempão Porque geralmente a gente dorme, tenta dormir mais cedo e não consegue E vai ter que acordar super cedo Como é o caso da maratona e da meia Que vai largar bem cedo esse ano Então pensa Você já tem dificuldade de dormir Já vai acordar mais cedo E aí, como é que vai fazer pra dormir? Minha sugestão é Durma bem ao longo da semana Se você vai viajar principalmente Porque na véspera vai ser complicado E já deixa tudo separadinho, diverso Pra poder ser menos uma coisa pra poder preocupar E se você tem outras dicas aí, sugestões de como melhorar a sua insônia Coloca nos comentários aí Pra poder ajudar, inclusive, a mim Que eu também quero novidade aí Pra poder ver se eu fico mais tranquilo pra a prova, beleza? Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia Então, assim, não se atenta a esses detalhes Atenta apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado Eu vou desde ali da largada Da maratona, no caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia-maratona Que passa no meio do vídeo E aí Segue o percurso normal Até o aterro Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar, inclusive, o link no final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova da primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho, beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova Ou que tá pensando em fazer a prova no ano que vem Já ir assistindo os vídeos E já ficar por dentro de tudo o que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa quilometragem Pra ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Pra gente colocar a sua foto No nosso mural de fotos semanal E dá aquela mão lá pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Principalmente O que é a especialidade do nosso canal Que é vídeo de dica de percurso Como esse, por exemplo E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos todos os dias Você é notificado E assiste sempre a primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Que continua acompanhando Todos os vídeos que estão saindo E aqui outros vídeos Que nós deixamos pra você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau